Bem, meus amigos, a partir de hoje, segunda-feira, foi decretado aqui em Dracena pelo governo municipal que nenhum órgão, os comércios e algumas mãos de obra não poderão funcionar. Mas, restaurantes e serviços de entrega, delivery, poderão sim funcionar normalmente, ou seja, você quer ir ao restaurante, você entra no link daquele restaurante e você terá a sua comida em casa. Agora, eu já soube de que existem pessoas oferecendo algumas coisas nas portas. Cuidado com o que você compra. Hoje eu vi na internet venda de álcool gel. Mas quem garante que esse álcool é o álcool gel que se deve ser usado, fabricado de acordo com a Anvisa? Então, tomem muito cuidado com promessas milagrosas, principalmente. No estado de São Paulo, o governo João Doria decretou também que a partir de terça-feira, nada deverá funcionar. Evidentemente que em todos os 645 municípios irão funcionar serviços de saúde, serviços de socorro médico, e daí por diante, né, gás, água, manutenção de luz, ninguém citou ainda, mas deve ser citada, né, manutenção de energia. E daí por diante. Nenhuma lei municipal se sobrepõe a uma lei estadual, assim como nenhuma lei estadual se sobrepõe a uma lei federal, assim como nenhuma lei federal se sobrepõe a carta magna. A nossa Constituição. Então, nós também, a minha assistente, nossa assistente, né, que foi criadora das músicas, ela que cria e edita e coloca no site, as músicas do fundo do baú do Amora, nós chegamos à conclusão que é hora de deixarmos a política de lado, e enquanto a grande maioria, grandissíssima maioria deverá permanecer em casa, e eu quero deixar um alerta aqui, que não só os idosos, todas as pessoas deverão permanecer em casa, é claro que ninguém vai deixar de ir numa farmácia ou em supermercado, né, as necessidades básicas as pessoas também têm que ter. O que eu recomendo é que, se você tem um filho, transire para esse filho essa obrigação, né, se você tem alguma pessoa, é que se cotizem, né, os vizinhos se cotizem para fazer uma compra, então vai lá, compra de cinco, seis, sete vizinhos, né, então é um modo mais salutar de se viver. Resolvemos, então, colocar diversões, arte, cultura em geral no nosso site, deixando a política e a politicagem, que aliás nunca foi do nosso feitio, de lado. Então colocaremos, sim, musicais, peças teatrais, as mais famosas, evidentemente, filmes, vocês terão tudo isso em nosso site. Cultura, jogos, jogos, digamos, mais sofisticados, como você já tem embaixo o jogo de xadrez, eu digo mais sofisticado, porque o jogo 21, por exemplo, é muito comum, o jogo de dominó é muito comum, então o pôquer, por exemplo, que não é muito comum, então iremos colocar coisas que vai mais tomar o tempo das pessoas para que não pensem em ir para a piscina, por exemplo, não pensem em ir para a praia, porque nós não estamos no período de férias. você vai deixar de trabalhar no seu trabalho, normal, pode até ser um home office, contudo, você não deve pensar em lazer externo. A tendência, segundo os governantes, é que, em havendo isto, a proliferação poderá diminuir bastante, inclusive tem um meme, né, que foi criado, que talvez se eu conseguir ele eu coloque para vocês, para vocês perceberem o quanto a pessoa pode reduzir essa possível infecção a terceiros, ou trazer para si próprio. a grande maioria dos governantes, eles têm cursos online, é uma boa oportunidade para você fazer um curso aí em dez dias, oito dias, e se aprimorar no seu trabalho, ou até para conseguir um novo trabalho. Tudo isso você irá ter em nosso site diariamente. Eu espero que vocês se divirtam, mas com passimônia. É hora de você beijar mais seus filhos, sua esposa. Aí você vai me dizer, não, não pode. Claro, não se deve, mas esse beijar que eu estou falando, é figuradamente, é dar carinho. Se não o carinho físico, o carinho à distância, com palavras, ele já é muito importante. Você dizer eu te amo para o seu filho é muito importante. Você ouvir eu te amo da sua esposa é muito importante. Então procure se aprimorar mais também naquilo que você faz diariamente. Aprenda, por exemplo, a lavar a louça, você que é homem. Aprenda a trocar uma lâmpada, senhora que é mulher. Aprenda, o marido está ali e já te ensina. Então é hora você pensar em fazer uma pequena manutenção na sua casa. Fazer uma pintura aí de uma parede. Hoje, com os equipamentos e tinta que nós temos, é muito fácil. Então procure divertir-se também. Porém, procure ter lazer e cultura. Porque a cultura é muito importante na vida do cidadão, assim como a escolaridade. Amanhã em sangue novo, sem medo da verdade.